Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora estou com a questão de número 15 da Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul, a modalidade EM1 de 2013. O sulfeto de hidrogênio ou gás sulfídrico é altamente tóxico e corrosivo. Possui o odor característico ao de ovos poderes. É produzido naturalmente a partir da decomposição de matéria orgânica, através de ação bacteriana, mas também pode ser produzido em atividades industriais que processam compostos sulfurosos. Pode ser encontrado em redes de esgotos e águas termais e principalmente no gás natural. Na indústria, é usado para a produção de ácido sulfúrico, de sulfetos inorgânicos, pesticidas, etc. Sobre qualquer amostra pura desse gás, pode-se afirmar que... Então na letra A, ele diz que possui 80% em massa de enxofre. Bom galera, então vamos ver se isso está certo. Então aqui a gente inicialmente tem que pegar o nome sulfeto de hidrogênio e passar para a sua fórmula. Então olha só, o sulfeto de hidrogênio vai possuir a seguinte fórmula. Então a gente precisa inicialmente saber como que é o ânion sulfeto. Então é o S de carga menos 2 e o hidrogênio com a carga mais 1. Cruzando essas cargas a gente chegaria a H2S. Então essa aqui é a fórmula do sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio, ele diz que possui 80% em massa de enxofre. Então para a gente poder ver se está certo ou está errado, o procedimento seria primeiro verificar a massa molar. Que é, cada hidrogênio tem massa de 1 grama, então a gente vai ter 2 gramas de hidrogênio. E o enxofre tem massa de 32 gramas. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, a massa molar aqui daria 34 gramas por mol. Então 34 gramas seria 100% da massa, né? Esse cálculo eu estou fazendo com base na fórmula molecular, né? E aí o que eu vou fazer? A gente sabe que dentro de 34 gramas, 32 gramas seria a quantidade de enxofre. E aí eu faria esse cálculo para ver qual seria a porcentagem de enxofre numa amostra pura de H2S considerando 34 gramas, né? Então fazendo o cálculo em cima da fórmula. Então a gente vai fazendo o cálculo, né? E vai chegar uma resposta de aproximadamente 94,12% de enxofre, tá? Então preste atenção. Na letra A ele disse que possui 80% em massa de enxofre. Eu fiz o cálculo considerando apenas a massa molar, né? Então assim, não importa qual é a amostra pura que eu tenho, qual é a quantidade da amostra pura que eu tenho. Sempre que eu tiver uma determinada quantidade, 94,12% vai ser de enxofre. Então isso eu conferi pegando a massa molar e vi dentro da massa molar a massa de enxofre. E aí bateu 94,12%, então a letra A não pode estar correta. Na letra B ele diz que 1 mol possui 16 gramas de hidrogênio e 32 gramas de enxofre. Também está errado. Na verdade 1 mol possui 2 gramas de hidrogênio e 32 de enxofre. Então isso aqui cagou a letra B. Na letra C ele disse que 34 gramas ocupam um volume de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Galera, na CNTP 1 mol ocupa 22,4 litros, né? Na verdade esse valor já está até meio defasado, né? Mas a gente, por convenção, muitos vestibulares, muitas provas ainda utilizam o valor de 22,4 litros por mol. Então 1 mol ocupa 22,4 litros. Então aqui ele disse que 34 gramas ocupa esse volume, né? A gente acabou de fazer o cálculo que 34 gramas corresponde à massa de 1 mol. E se 1 mol ocupa 22,4 litros, então eu posso falar que 34 gramas ocupa 22,4 litros e a letra C seria a alternativa correta, tá? Na letra D ele diz que qualquer amostra pura, né? É constituída de 10 átomos de hidrogênio e 20 átomos de enxofre. Pessoal, essa proporção em átomos está errada. Qual é a proporção correta? Você vai ter, no caso, 2 átomos de hidrogênio, né? Então você vai ter 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de enxofre. Então por isso que a letra D está errada. E na letra E ele diz que 0,5 mol possui 2 gramas de hidrogênio e 1 grama de enxofre. Galera, 0,5 mol possui, ou seja, metade disso aqui vai possuir 1 grama de hidrogênio e 16 gramas de enxofre, tá? Então essa proporção em massa aqui também está errada, beleza? Bom, galera, então é só isso. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo!